A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL EMAGEN És TAMquer IMPRODUR CIDADE NO BRASIL QIADO IMPREDEMO ERA IMEGEN IMAGEN IMAGEN E ele estava aqui na corsa que necessitava um problema e, ele, 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 o, 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 a... A gente não entende ele aqui. Eu, sim, eu, sim, eu, não entende ele aqui porque ele, não entende ele aqui. Não esquece assim, que nós estamos aqui, mas o que eu tenho que dar o que eu tenho que dar o que eu tenho que dar o que eu tenho aqui, porque, sim, aqui sempre a gente vai sentir estrelas e todas as ambas. E tem que ficar aqui com ela. Então, eu vou passar a gente também, que é o que é o que é, que é o 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 que é. Porque, porque se desculpem-nos e a gente não vai ter uma história, Então eu vou aprender, então pela volta. É consciente, somente, os nomes de todos temos, e agora vamos pensar na tarde, porque nós vamos ver até junto com esse papel. É também, não porque nem os alunos. Eu não sei que, sim, é só que é importante, porque também tem que ganhar com as famílias e ter o tempo também para o tempo, e ter o tempo que não temos que deixar o motivo de tempo. Mas pelo tempo com muita experiência. Mas, pra Xô, o meu pessoal deve ser bom para a Xônia, que é isso aí. Como que sayam? Como que tem uma grande aldeia, uma grande aldeia e mais soltei, o goleiro, não é? O que eles estão se tornando no menu? O que eles estão se tornando? O que eles estão se tornando? O que eles estão se tornando? O que eles estão se tornando o goleiro? E já vamos lá assim? E está tudo bem, já vamos lá para mostrar um pouquinho e como que nós estamos Obrigado.